Comunicação. Eduardo, como que funciona a plataforma? Suponhamos, se eu sou um empresário, Deus tem me dado a graça de ter recurso financeiro e Deus tem me levado a pensar em contribuir com filmes, seriados. Se ele vai até a Cinema ProSpace, como que funciona o processo? Bom, a Cinema ProSpace é um ecossistema, né? Então, quando Deus me chamou, eu entendi que eu precisava beber na fonte da indústria de referência do mundo, que é americana. Então, o Cinema ProSpace modelou como que funciona a indústria nos Estados Unidos e a ideia é exatamente trazer um modelo semelhante para cá, onde você tem produto de qualidade, você tem produtores de qualidade e você tem os financiadores. Então, resumidamente, a gente quer trazer os profissionais, as ideias, os projetos, os conteúdos e expor para investidores. Então, no Brasil você tem as verbas de incentivo público, então tem dinheiro aí para ser ocupado, para ser conquistado, mas também, hoje a gente vê aí, exemplo da The Angel, com o The Chosen, modelo de negócio rentável. Então, olhando para a indústria, a gente exatamente está oferecendo várias possibilidades. Então, por exemplo, a gente tem um projeto novo chamado... Já nasce dentro desse conceito aí, trazendo, por exemplo, o Miguel como parceiro, o Igor da 360, que é o cara que representa... Vai estar aqui com a gente. Vai estar com a gente, representa a The Angel no Brasil, o Igor é um cara que trouxe todo o conteúdo da Sony, que investe em conteúdo cristão para o Brasil. Então, a gente tem peso dentro desse ecossistema para oferecer produtos de qualidade. Mas, para responder a última parte da sua pergunta, como fazer isso? Então, a gente entende que precisa profissionalizar, precisa ter gente, massa, para começar a produzir. E aí o empresário pode investir parte do lucro, e aí estamos falando de renúncia fiscal, então a gente tem um time jurídico, gente preparada para poder dar segurança jurídica para quem quer investir, poder investir seguramente. Existe também o investimento direto e os outros projetos que a gente vai fazer um pouquinho parecido com o modelo do The Chosen. The Chosen. Nós falando de The Chosen, ele é um crowdfund americano, de sucesso. Eu acredito que é muito por causa da cultura do americano, a cultura protestante de entender a comunicação como realmente um veículo consagrado ali para a obra de Deus. E eles realmente começam a temporada já com a verba. Exatamente. Então, o que vocês propõem é fazer a mesma coisa, é fazer essa plataforma que recebe esses recursos, mas com algumas variações. Vocês também têm essa questão de lei de incentivo fiscal, você pode deduzir parte dos seus impostos ali. Pode investir direto, o dinheiro direto, num projeto que você sabe que vai promover o reino. Então, a gente sabe que, às vezes, falta oportunidade. A gente tem aí um empresário que está aguardando alguns projetos, está avaliando alguns projetos para poder fazer um investimento direto. Então, também tem essa possibilidade. Um cliente seu. Isso, exatamente. Interessante, então, se... Nós falamos aqui do Malhação, do The Game. Isso, o Malhação Cristão. Pessoal, grava aí esse nome aí, orem por isso, que vai ser poderoso para a honra e glória do Senhor. Se a gente poderia falar, até o Miguel aqui entra já na conversa, mas, numa reunião nossa, na Universidade Mackenzie, com o presidente, o Milton Flávio, e o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, começou ali, conversando ali, Roberto. A gente conversando. Gente, por que a gente não tem o Malhação Cristão? E o Milton Flávio, o presidente, falou, Breno, vamos fazer dentro do Mackenzie. Oferecer o campus do Mackenzie para ser locação, né? Para a gente fazer, é aquela escola ali do Malhação. Eu olhei, eu falei, gente, o Senhor está soprando. Está soprando. Está soprando. Você falou do The Chosen? Assim, gente, eu queria perguntar, Paulo, eu posso passar aqui? Você consegue colocar o The Chosen aqui? Pode passar? Porque The Chosen, gente, é uma realidade americana. Mas o meu sonho, o meu sonho é que o The Chosen seja, que a gente tenha nossas produções. Inclusive, em abril, nós vamos estar recebendo aqui o Jonathan, americano, o pessoal da Luziação. Luziação está com a gente também no Cinema Pro, os conselheiros. Eles produzem tanto quanto o The Chosen. E outra, eles fizeram o mesmo cenário, Miguel, verdade? Fizeram o mesmo cenário no sertão. E lá em Natal, eu falei, gente, está aqui. São missionários, filhos dos missionários das novas tribos, os americanos, ingleses, que entenderam isso. Então, eu fico pensando, gente, nós temos isso aqui. Então, eu queria que passasse o The Chosen, mas enquanto passasse, a gente, primeiro, a gente agradece a Deus porque existe o The Chosen, como o pastor Paulo falou, você assiste, você chora. Mas já também falando, senhor, dá para a igreja brasileira esse privilégio? Dá para a igreja brasileira? Usa o Miguel, senhor, para levar a nossa igreja ao mundo do cinema. Passa aí para a gente ver o The Chosen. E que, inclusive, eu acho que agora é lançamento de uma nova temporada aqui no Brasil, né? Porque eu lá na Espanha, eu estou na temporada mais antiga, ela chegou agora. Mas é que parece que é uma temporada nova. Solta aí para a gente. At least, not always. The coming darkness was too deep for us to grasp. It would appear that we now want the same thing as Spilot. Senior leaders in every district should question and expose Jesus. I just can't stop seeing how we could be doing things faster and more efficiently. You deserve a stipend for your specialized work. You can at least make sure that you have resources to keep the mission going. My ledges are in the red. I told you to make life difficult to the followers of Jesus. It is on this rock that I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. This infernal chaos. Why can no one control these people? What just happened to all of you? It's about to be a little worse. Now that I'm here, physical death does not interrupt our eternal life. Lazarus! Come out! Remembering, wishing there could be another way. And looking back, I do too. I still don't know why it has to be this way. The bitter often lingered with the sweet. You told us it would be like that. With how you lived. The man of sorrows. Acquainted with grief. I want to thank you all this structure here in Brazil of The Chosen that has made our lives really, everyone became a fan. I want to thank you all this video. The Igor of the 360, who will come here. who have to come here. And, really, I dream of the Brazil. We can see it on Netflix and see it on Brazil. We can see it on Brazil. We can see it on Brazil.